No estado do Amazonas, a Câmara Municipal de Manaus divulga a primeira retificação para novo concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que têm um nível técnico e a contratação e a formação de cadastro reserva de profissionais que têm um nível superior completo. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva, além de prova de títulos.